É isso aí meus amigos de Uruçuí, estamos aqui no bairro Areia Olhando aqui as residências aqui que estão com os pintais cheios de água Aqui na rua Pedro Paulo, aqui no bairro Areia Estamos aqui com o secretário de infraestrutura Nós estamos aqui com o nosso amigo Ribamar, boa tarde Ribamar Estamos aí diante desse problema novamente O que está sendo feito aí para amenizar essa situação? Fernanda, o que a prefeitura pode fazer é o que nós estamos fazendo, as ações É visitando as casas, pedindo para o pessoal retirar as casas que não tem como ter segurança para ficar debaixo Essa aqui não, aqui é um caso à parte, a gente vai drenar as águas, o motor bomba para tirar a água Mas as casas que não tem como drenar, qual é o caso da dona Sebastiana A prefeitura já mandou um lugar, aluguel social, uma casa para ela, para botar ela Nós viemos de manhã e pedimos para ela retirar da casa Viemos cedo e pedimos para eles saírem da casa porque a casa não garantia a estabilidade para ela estar debaixo dela Chegou a cair Chegou a cair, né? E o que a prefeitura está... Nós estamos aqui para atender a demanda do povo E a determinação do prefeito é essa E nós estamos aqui, entendeu? É isso aí, falando aí com o secretário de infraestrutura Ribamar Matheus O caminhão-pipa está chegando aí para drenar essa água desses quintais aqui Eu vou ali, o caminhão desceu, porque tem uma gasolina Vamos aguardar aqui o caminhão chegar Vou mostrar para vocês aqui como é que está aqui, cheio de água E a água aqui está funda Muita água aqui nesse quintal aqui dessa casa É aqui os quintais aqui da rua Pedro Paulo aqui Nas proximidades aqui do campo de futebol, do cemitério Do colégio ali Itajaci Pacheco Em Uruçuí Piauí